Hoje eu vou te mostrar um projeto onde a gente colocou 5 kitnets bem espaçosas, bem completas em um terreno de 9x25 e ainda as kitnets possuem uma vaga de garagem para cada unidade. Então ficou muito bacana, eu vou abrir meu computador e vou mostrar todos os detalhes para você. Mas antes eu vou lembrar você de se inscrever no canal e dê um like no vídeo. Eu estou sempre aqui colocando conteúdos, projetos e dicas para você que está querendo construir para investir. Agora vem comigo que eu vou abrir o computador e vou te mostrar todos os detalhes do projeto. Esse aqui é o projeto, essa é a fachada. No final vão ter as imagens renderizadas mais bonita para você ver e a planta baixa com as medidas. Então aqui eu vou te mostrar o que foi pensado, o que eu pensei para realizar esse projeto e no final vai ter tudo certinho como vai ficar, tá bom? Essa é a fachada, eu vou colocar aqui uma imagem sem o muro aqui para vocês verem que na parte de baixo fica a garagem e aí tem ainda uma kitnet e a escada para subir para as 4 kitnets superiores. Eu vou mostrar na planta baixa para você entender como vai ficar, mas as laterais vão ficar dessa forma. Aqui é a circulação das kitnets, desse lado vai ter o afastamento aqui para a ventilação e iluminação exigidos pela prefeitura e desse lado aqui a gente vai ter uns vazios de iluminação e ventilação e uns espaços aqui com o cobogó para ventilar onde está na divisa com o vizinho para mesmo assim conseguir manter uma ventilação. Na planta baixa vocês vão entender melhor, eu vou abrir aqui e vou colocar na planta baixa para vocês. Então, essa aqui é a planta baixa do térreo, a pessoa acessa por aqui, tem essas vagas aqui, 5 vagas. Igual eu falei para vocês, cada unidade vai ter uma vaga, isso é exigido na prefeitura, então aqui a gente conseguiu colocar essas 5 vagas, tá? O carro vai entrar aqui e vai estacionar nessas vagas. E o pedestre entra aqui e ele vai ter essa kitnet aqui com quintal, com uma área externa. Na verdade são 5 apartamentos de 1 quarto, tá gente? Não é uma kitnet, todos são quarto e sala, tá? Eu vou aproximar aqui para vocês verem. Como eu falei, no final vai ter a medida de como ficou as medidas das kitnets, dos apartamentos. Mas seria assim a disposição, aqui a entrada, sala, cozinha, o quarto e o banheiro, tudo com ventilação, ventilação cruzada, então ficou bem distribuído, bem espaçoso. Aqui a gente colocou o afastamento, tanto aqui quanto aqui, então está tudo dentro das normas, tá? Vou mostrar o pavimento superior para vocês entenderem que a pessoa sobe por aqui e chega aqui no pavimento superior. Essa kitnet aqui, ela é igual a kitnet de baixo, tá? E essa daqui, ela é praticamente igual também, porém rebatida. A única diferença é que ela vai possuir aqui uma varanda, tá? E aí a gente fez esse dente aqui no banheiro, ficou um pouco 30 centímetros maior aqui essa sala e a gente colocou uma varanda aqui. E essa área externa, onde aqui, essa área de serviço, onde aqui ela fica pequena, já que aqui vai ser um vazio lá para baixo, para a ventilação do quarto, essa aqui já fica grande até o final. Então essa unidade aqui, ela tem uma área de serviço grande e uma varanda. E essas duas unidades aqui, eu vou aproximar para mostrar melhor para vocês. elas, elas têm, ó, entra por aqui, tem sala, a mesinha aqui, cozinha, aqui a área de serviço e aqui, entra aqui quarto e banheiro. Aqui tem o afastamento aqui de ventilação, vai ventilar o banheiro aqui, vai ventilar o quarto aqui. Aqui, ó, a cozinha, a pessoa abrindo aqui essa porta, ela vai ter a ventilação cruzada aqui no apartamento. Então a gente pensa muito, analisa muito para ser tudo muito funcional e iluminado e ventilado para ter um maior conforto e você nunca deixar suas kitnets sem alugar por conta de ser um ambiente ruim. Então a gente pensa muito nisso. Eu vou deixar agora, no final, as imagens renderizadas da fachada para você ver como ficou e o tamanho, né, e as medidas da ponta baixa para você conseguir entender tudo e aí você me conta depois nos comentários o que você achou. E aí, gostou do projeto? Antes de eu deixar as imagens e a planta com a medida para você, eu vou lembrar você de se inscrever no canal, dê o like no vídeo e se você gostou, me conta aqui nos comentários, me fala o que você achou do projeto. Se você está pensando aí também em fazer um projeto para investir, é só me chamar, ó, nesse WhatsApp aqui e falar comigo. Meu nome é Bruna e eu sou arquiteta do escritório Projeto Ideal.online. acesse meu site, conheça meu trabalho e eu estou aguardando você para te ajudar a construir, a ter o seu projeto ideal, tá bom? Agora fique aqui com as imagens e com a planta, com as medidas do projeto. Até mais! E aí, eu vou te ajudar! Amém.